Feliz Padroeira de um povo a lutar A gente mineira te quer exaltar Não só lá na serra Amado irmão, amada irmã, fortaleça-nos nesta hora bendita Aqui juntos congregados ao redor da amada mãe Maria A graça de Deus Para que não nos falte força Para essa grande luta que é a luta de todos nós Luta que é compromisso da nossa cidadania Eu lembro aqui que há uma grande luta nossa contra a pobreza Que precisa ser assumida por todos nós Cidadãos, mas é claro, particularmente pelos governantes Pelos construtores da sociedade Neste drama da pobreza que sacrifica dignidades Temos o quadro horrendo da situação das crianças Quando a pobreza atinge uma família As crianças são as primeiras vítimas e as que sofrem mais É preciso que nós nos coloquemos do lado das crianças Para que nasça em nós ânimo e motivação Para enfrentarmos este enorme desafio da pobreza Nós não podemos nos acomodar Não podemos nos satisfazer com a situação de conforto conquistadas para nós É preciso nos deixar interpelar e nos incomodar Diante da pobreza E este é um incômodo terrível Vamos ao concluirmos hoje o nono dia A novena que nos tem preparado para a celebração amanhã da festa da mãe aparecida Rainha Padroeira do Brasil Vamos pedir a Deus a graça de abrir os nossos olhos Sempre E de nos sensibilizar diante desse grande drama da pobreza Sobretudo diante do sofrimento das crianças E assumir gestos concretos Porque diante de nós, muito perto de nós Temos esta oportunidade de atuar e de nos oferecer Naquele tempo, enquanto Jesus falava Um fariseu convidou-o para jantar com ele Jesus entrou e pôs-se à mesa O fariseu ficou admirado ao ver que Jesus não tivesse lavado as mãos antes da refeição O Senhor disse ao fariseu Vós, fariseus, limpais o copo e o prato por fora Mas o vosso interior está cheio de roubos e maldades Insensatos Aquele que fez o exterior não fez também o interior Antes, dai esmola do que vós possuís E tudo ficará puro para vós Amado irmão, amada irmã Corremos sempre o risco Essa passagem do Evangelho nos comprova De emitirmos juízos inadequados sobre os outros A partir de critérios que são nossos Muitas vezes rígidos e estreitos Na contramão da misericórdia O fariseu convidou Jesus para jantar com ele Faltou-lhe a abertura e a generosidade Jesus estava ali à mesa com ele Estar à mesa com alguém é exatamente fazer profunda comunhão Sem preconceitos Aberto à partilha Assim estava Jesus Entrando na casa dele Convidado E posto à mesa O fariseu se admirou Não uma admiração de quem se encanta De quem respeita o outro Mas uma admiração por preconceito Porque Jesus não tinha lavado as mãos antes da refeição E aqui não se trata de questão de higiene Mas simplesmente de cumprimento de ritos Os ritos são importantes Nós não podemos desprezá-los Nem simplesmente relativizá-los Ou passar por cima deles Existem ritos No tratamento entre as pessoas Nos procedimentos Nas vivências Nas convivências Porém o rito Não é simplesmente um rito para ser cumprido Mas é um rito para poder facilitar A cada um de nós A vivência da fraternidade Do amor A aprendizagem bonita da misericórdia Por isso Jesus Não deixa de chamar o fariseu A uma compreensão nova Lembrando Limpais o copo e o prato por fora Mas o vosso interior Está cheio de roubos E de maldades O fariseu O fariseu Emitiu um juízo Sobre Jesus Inadequado E Jesus Devolve-lhe Toda a questão Exatamente Chamando-o A pensar A sua interioridade E é verdade A nossa aparência Pode ser uma coisa Mas na verdade Aquilo que está dentro de nós É outra coisa Nos fariseus Jesus faz esta Esta profética Denúncia Maldades E roubos Ele criticou Jesus Por não ter cumprido Um rito No entanto Não tinha A perspectiva E a competência De ter um interior Límpio Por isso o senhor diz Aquele que fez o exterior Não faz também o interior A interioridade É que conta É que rege É que nos faz ser O que devemos ser Se os fariseus Tivessem uma interioridade Marcada pela misericórdia É o que Jesus Disse Eles eram mais generosos Ao dizer Dá e esmola Do que possuís Chama-os A vida de misericórdia E só é misericordioso Quem nutre No fundo do coração A força do amor De Deus Que nos purifica Por isso a nossa purificação Não se dá simplesmente Com ritos externos Mas sobretudo Com uma construção De uma interioridade Marcada pela força do amor São Columano Um abade Diz assim Que felizes Que ditosos Aqueles servos Que o senhor voltar A encontrar vigilantes Lembrando Lucas no seu evangelho No capítulo 12 Para nos dizer Que somos chamados A estar Em preciosa vigília Mantendo nos alertas Diante de Deus Diante de Deus Criador do universo Que tudo penetra E tudo supera Por isso nós precisamos Nos sacudir do sono Para que nós possamos Nos refazer Na nossa dignidade E vigilantes E vigilantes Percebermos Para a nossa dignidade E para a nossa condição De discípulos missionários E discípulas missionárias De Cristo Anunciando o evangelho Ao mundo Lembrai-vos Ó piedosíssima Virgem Maria Que nunca se ouviu dizer Que alguém daqueles Que tendo recorrido A vossa proteção Implorado A vossa assistência E reclamado O vosso socorro Tenha sido Por vós Desamparado Animado Com igual Confiança Vós recorro Ó Virgem Das Virgens E gemendo Sob o peso Dos meus pecados Me prostro A vossos pés Não desprezeis As minhas súplicas Ó Mãe Do Verbo Encarnado Mas dignai-vos De as ouvir Propícia E de me alcançar O que vos peço Amém Feliz Padroeira De um povo a lutar A gente mineira Te quer exaltar Não só lá na terra Tu és esplendor De toda esta terra Também és fulgor Amado irmão Amada irmã Com alegria Da Irmida Da Padroeira Do Estado De Minas Gerais A Senhora da Piedade Que da sua casa De clemência e bondade Nos acompanha E nos abençoa Do alto da serra A magnífica arquitetura divina A bênção de Deus Amor misericordioso Pai Filho E Espírito Santo Desça sobre sua família Proteja sua casa Sustente sua vida Fecunde o caminho missionário De nossa igreja Nos encha de sabedoria E permaneça conosco Para sempre Amém Amém Feliz Padroeira De um povo a lutar A gente mineira Te quer exaltar Não só lá na terra Tu és esplendor